Por que mentem tanto sobre as estatinas, simvastatina, rosovastatina, atorvastatina, pitavastatina? Qual é a polêmica que envolve o colesterol e as estatinas? Eu vou falar sobre isso no vídeo de hoje, só com base em evidências científicas. Então, esse vídeo não é um vídeo de opinião. Eu vou explicar para vocês se a simvastatina, as estatinas, realmente evitam infarto, derrame, quais as consequências, efeitos colaterais, para que serve o colesterol, será que ele é bom ou ruim, quais os níveis adequados, se o efeito é reversível ou não, se as estatinas devem ser tomadas à noite e por quê. Então, fazer um apanhado geral, você vai entender por que tem tanta polêmica envolvendo esse assunto. Vamos fazer uma meta de likes para esse vídeo, 2 mil likes. Então, me ajuda, isso é extremamente importante para esse vídeo e também para o nosso canal, para o canal se fortalecer. Se você clicar no curtir, você ajuda muito e eu fico muito grato com isso. Me incentiva também a colocar mais vídeos. Agora, toda terça, quinta e domingo, às 19h30, tem vídeo novo no canal. Então, são milhões de pessoas que utilizam estatina e milhões que não utilizam por medo. Será que elas estão certas ou não? E você curtindo, você ajuda a difundir o conteúdo e eu te agradeço muito. Estatinas são medicamentos para redução do colesterol LDL, que é o chamado colesterol ruim. Qual é o problema do LDL? Quando ele está em níveis elevados, ele pode se acumular nas artérias, nos vasos sanguíneos, formando placas de gordura, chamada aterosclerose, que é um fator de risco importante para a pessoa ter um AVC, um derrame, um infarto, um ataque cardíaco. Ela aumenta muito o risco cardiovascular. Então, esse é o problema do colesterol elevado. E para que serve o colesterol? Ele serve para várias funções básicas do nosso corpo, até mesmo para células. Nós temos uma camada de gordura. Também para a formação de hormônios, como o cortisol, sulfato de ideia, testosterona. Olha aí a testosterona. Os hormônios estrogênios também. Outra questão aqui, vitamina D. Também depende do colesterol para conseguir ser formada. Então, o colesterol é essencial para a nossa vida. A questão aqui é os níveis. Qual nível é bom para uma pessoa ou para outra pessoa? Por exemplo, 75 pode ser um valor alto para uma pessoa e 125 pode ser um valor normal para outra pessoa. Então, tudo vai variar. Esse índice de colesterol LDL, ele é individualizado. Então, não existe nenhum tipo de padrão, assim como tem na glicemia, na pressão arterial. Você consegue saber, 130 para uma pessoa vai ser diabetes, para outra pessoa também vai ser diabetes, glicemia de jejum. Obviamente, se for repetido o exame. Mas, no colesterol LDL, não. Então, o primeiro ponto da nossa polêmica aqui, porque o índice do colesterol LDL deve ser individualizado. E o que vai variar? Por exemplo, imagina que uma pessoa é atleta, ela tem uma alimentação saudável, ela tem todos os hábitos saudáveis, ela não tem história na família de infarto, ela também nunca infartou, ela faz todos os exames, ela tem um risco cardiovascular reduzido, um risco cardiovascular baixo. Agora, imagina outro paciente, uma outra pessoa que é diabética, tem pressão alta, tem histórico na família de infarto. Ela mesmo já infartou, por exemplo, ela fuma, é sedentária, não consegue ter uma alimentação regrada. Qual o risco cardiovascular vai ser maior? Então, o LDL nessa pessoa, na segunda, vai ter que ser menor. A meta do LDL vai ter que ser menor de uma pessoa que não tem o risco cardiovascular elevado. Então, esse é o primeiro ponto, tá bem? Então, você já está começando a entender por que existe essa discussão, porque não tem um nível padrão, nível tem que ser avaliado a cada consulta. Então, as pessoas me perguntam assim, tem algumas pessoas que ficam com medo de tomar as estatinas por conta dos efeitos colaterais, que eu vou falar agora. Quais são eles? Primeiro, mais frequente, mialgia, dor no corpo, então dor muscular. Você vai fazer um exercício, até mesmo um exercício básico, estender a roupa no varal, pode até mesmo lavar a louça, ninguém gosta muito, mas enfim, pode dar dor muscular, até mesmo em exercícios ordinários que você faz dentro de casa, tá bem? Qual o outro efeito colateral que sempre tem que prestar atenção também, o risco de lesão no fígado? Então, amarelão na pele, nos olhos, dor abdominal, aquele cansaço, aquela fadiga, urina escura, o que pode acontecer também, tontura, coceira. Se isso acontecer, você tem que entrar em contato com o seu médico para avaliar o tratamento. E aí, será que funciona? Será que as estatinas, simvastatina, rosovastatina, elas realmente reduzem infarto, a chance de você ter um infarto, a chance de você ter um derrame, será que isso é verdade? Bom, as estatinas, elas inibem a síntese, a formação do colesterol. Elas inibem uma enzima chamada HMG coarredutase. Ela participa da formação do colesterol no fígado. Cerca de 20% até 30% do colesterol é proveniente, ele vem da dieta, daquilo que nós comemos, e 70% até 80% o fígado produz, o colesterol é endógeno, o fígado que produz o colesterol. Então, tem um caráter genético bem importante. Você deve conhecer uma pessoa que é muito magra, ela é magra, faz todos os hábitos saudáveis, tem uma dieta balanceada, e tem o colesterol alto. Não conhece? Então, é por conta disso. Porque 70% até 80% do nosso colesterol, ele vem da produção do próprio fígado, não vem da alimentação. E ao contrário, também é verdade. Pessoas obesas, até mesmo com obesidade mórbida, podem ter níveis de colesterol normal, ter mesmo níveis ótimos de colesterol LDL. Se você conhece algum caso desse tipo, ou se esse é o seu caso, coloca nos comentários, que eu sempre gosto de ler. Mas e aí? Ela realmente ajuda? Ela evita infarto, evita derrame? Sim, se bem indicada, as estatinas, simvastatina, rosovastatina, atorvastatina, podem reduzir o risco de infarto, o risco de derrame, de AVC. Por quê? Porque se a pessoa está fora da meta do colesterol LDL, ela consegue ter um benefício da substância. O benefício acaba sendo maior que o risco. E por que existe essa polêmica, isso tudo? Muito por conta dos níveis. Então, você vai ter uma diferença muito grande na conduta. O mesmo médico, ele pode prescrever para uma pessoa e para outra pessoa, com níveis maiores, ele não indicar. Isso causa uma certa confusão na cabeça do paciente, eu entendo. Eu também iria me sentir assim. Se eu tivesse um amigo que recebeu a prescrição de simvastatina, por exemplo, e eu não, e o meu colesterol é maior, eu ia ficar na dúvida. A ação das estatinas é reversível. Isso significa, se você parar de tomar as estatinas, simvastatina, atorvastatina, o que vai acontecer? O seu corpo vai voltar à produção normal de colesterol. Vai voltar a produzir como ele produzia anteriormente a medicação. Ela não tem esse potencial de seguir fazendo o efeito. Essa é uma questão muito frequente também. E se você vai continuar ou vai parar as estatinas, isso é definido a cada consulta, tá bem? Então, o médico vai ficar avaliando, mas o efeito, ele é reversível. Você volta aos níveis anteriores. A tendência é que isso aconteça, né? Porque todo aquele mecanismo de bloqueio da enzima, HMG com a redutase, vai ser revertido. Em crianças, gestantes e mulheres que estão amamentando, nesses grupos, a simvastatina ou o rosovastatina, qualquer estatina vai ser contraindicada, porque ainda não tem estudos que comprovem o benefício nessas situações. Por que tem que ser utilizada à noite? Será que é verdade? Sim, pessoal, é verdade. Você tem que utilizar durante a noite. Porque o ciclo do colesterol, ele é durante a noite. Então, você deve tomar no período da noite. Isso é verdade. Não é mito, não. Não é lenda urbana. E o que você vai fazer? Se esqueceu de tomar a medicação. Você vai continuar no outro dia de maneira normal. Então, você não vai dobrar a dose. Se você esquecer um dia, você não vai tomar dois comprimidos no outro dia. Você vai continuar. Normalmente, nós já vimos que a ação é mantida por um período. Também demora para fazer efeito, mas pode demorar para voltar ao efeito. Então, o colesterol não vai aumentar ou diminuir de um dia para o outro. Pode ficar tranquilo em relação a isso. Claro, que nunca é bom esquecer. Será que as estatinas devem ser utilizadas por todo mundo? Claro que não, pessoal. As estatinas não têm benefício se a pessoa estiver dentro da meta do LDL. Então, se você estiver com colesterol normal, para você mesmo, eu falei que é individualizado, você não vai ter benefício de utilizar. Eu sei que tem doutor fulano que é contra a estatina, acha que tem que ser proibida. E o outro que acha que tem que dar para todo mundo. Então, aqui, o que tem que ser feito mesmo é uma boa avaliação com base na ciência, não com base em opiniões. Você quer mais vídeos como esse? Então, se inscreva no canal. Não esqueça de curtir. Também clicar em cima do sininho. E marcar todas as opções. Assim, sempre que eu postar um conteúdo, você é notificado. Agora, eu vou deixar uma sugestão para você assistir. É um vídeo que eu falei sobre os triglicerídeos. É um outro tipo de gordura. Você quer entender melhor? Será que é um fator de risco? Será que tem sintomas? Triglicerídeos altos? É esse vídeo aqui. Um abraço. Tchau. Tchau.